Música O Salão URGS 2011 integra pela primeira vez atividade de ensino, pesquisa e extensão. Um dos principais objetivos do Salão é divulgar trabalhos e ações da Universidade, tanto para a comunidade acadêmica quanto para o público em geral. Entre os eventos do Salão estão duas feiras, a FEPOP e a Finova. Este ano acontece a vigésima edição da Feira de Iniciação à Inovação e ao Desenvolvimento Tecnológico. A feira é um espaço para os alunos de graduação apresentarem projetos cujo principal objetivo é a inovação tecnológica. Os alunos que têm bolsa de iniciação tecnológica, então eles expõem, já que o trabalho deles é o trabalho mais aplicado, então nós decidimos diferenciar, em vez de eles fazerem uma apresentação PowerPoint, então eles apresentam o que eles estão fazendo, já que o objetivo é ter uma aplicação depois para ir para o mercado. Então eles expõem e defendem o projeto que eles estão fazendo. Acho que é bastante interessante ter essa contribuição dos alunos, porque a gente ainda não tem a noção dos limites que um veterano tem, então quando você pega um estudante para se aplicar em um projeto, ele explora todas as possibilidades que aquilo pode ter. Dentro dessa feira, é uma maneira de usar a tecnologia em favor do conhecimento. Eu vim com a escola sobre o projeto dos jovens que a nossa tutora trouxe, a gente, estamos achando bem legal, a gente veio visitar, primeira vez que eu estou conhecendo, então estou achando o máximo, assim, muito legal o trabalho. Em 2011, acontece a primeira feira de ensino e popularização da ciência, um projeto que busca divulgar trabalhos realizados dentro da universidade e voltados para a população. A ideia partiu do programa de ciências e ciência na escola, que tem na Proreitoria de Pesquisa já há três anos, então são bolsistas de popularização que nós temos ligado aos projetos que fazem esse tipo de atividade. Para mim, enquanto participante, está sendo muito legal conhecer o trabalho dos colegas das outras áreas, dos outros cursos, ter uma noção, assim, maior do que está acontecendo dentro da universidade. A popularização da ciência é algo importante, que eu vejo uma iniciativa meritória da universidade para começar também a divulgar conhecimento científico, não só estudantes universitários, mas estudantes de ensino médio. Eu acho que está sendo muito feliz, inclusive, essa realização conjunta dos salões, todos da universidade, unindo a pesquisa, o ensino, a extensão, como tem que ser, como acontece de fato. E a feira, sem dúvida, está trazendo uma contribuição fundamental, tanto para o público interno quanto para o público externo.